3S Tais encravejado, tô com ouro no meu tente Pescoço congelado com o brilho da corrente Sigo bem calmo congelando a sua mente de quebrada Tô de bike prendendo uns delinquentes Pensamento avançado daqueles que cê não entende Busquei minha verdade em um mundo de mentira Sempre posturado, rumo no mais pra frente Longe dessa bolha e da falsa justiça Ice Gang, Ice Age para o tempo Cê da rede vai perder pra mim Igual perdeu na place Trip de almirante congelei é minha mata Vou arrega pro AKI no rap Boa nada Ice Gang, Ice Age para o tempo Cê da rede vai perder pra mim Igual perdeu na place Trip de almirante congelei é minha mata Vou arrega pro AKI no rap Boa nada E eu vou logo te dizendo que chorar não adianta E o tal do garpe, mano virou janta Do sonecão, sorra e se pula canta Tendo esse margem cê já sabe quem comanda Tô dentro de um lance é meu mano Nosso barulho Com o sol congelado tá parecendo um ego No banco de trás duas beat, pitbull Já não dormi mais tomei nem com Red Bull Não pode ter que tá congelado Olha pra meu bem que tô portando vários placos Eu faço a minha lei então me chame de garrafa Entrar no meu caminho vira titular do foco O sol onde vira desse destinal não fracoce Mas não de futuro eu jogo no trap, pit short e tá no papo Michel Papão voltou, já pode lamber meu saco Tudo que eu faço, tudo que eu bizo Congelo onde passo, congelo onde piso Se tu for esperto que sirva de aviso Não irrite quem tá quieto se não é homicídio Eu faço nevar, eu faço nevasca Congelar tipo a lasca Quando cê tá longe de casa Com a justiça, tô que pirata Ice Gang, Ice Age para o tempo Cê da rede vai perder pra mim E qual perdeu na place? Derby de Almirante congelei a minha mata Vou arregar pro Akainu Bonnada! Ice Gang, Ice Age para o tempo Cê da rede vai perder pra mim E qual perdeu na place? Derby de Almirante congelei a minha mata Vou arregar pro Akainu Bonnada!